No quarto ano, a Tia Ju espera que vocês estejam cheios de saúde, estejam caprichando nas atividades, caprichando nas pesquisas, separando momentos diários de estudo, para que vocês estudem bastante, diariamente, como a Tia Ju sempre pede, hein? A nossa aula de hoje, gente, é de produção textual, e nós daremos continuidade a uma temática bem interessante que nós iniciamos lá na aula de língua portuguesa, que foi sobre as tirinhas, sobre os HQs, as histórias em quadrinhos. É importante vocês saberem, gente, que tanto as tirinhas comuns como as tirinhas duplas são tipos de HQs. Para compor uma história em quadrinho, existem elementos essenciais e elementos opcionais. Exemplos de elementos essenciais, por exemplo, o quadrinho com a cena da história é essencial. As ilustrações são essenciais. Exemplos de elementos opcionais, o texto escrito. Tia Ju, o texto escrito, sim, gente, o texto verbal, ele é opcional. Se vocês pesquisarem, por exemplo, algumas tirinhas do personagem Garfield, do personagem Snoop, vocês irão observar que em algumas delas não tem texto escrito, não tem o texto verbal. Por isso que ele é considerado opcional. Outro item opcional são as onomatopeias. Mas o que são onomatopeias, Tia Ju? São aquelas palavras, gente, que reproduzem som. Palavras que reproduzem som, como por exemplo, splash, bow. São exemplos de onomatopeias. E aí, gente, depois de tudo isso, vocês irão lá para o livro de vocês, para as páginas 38 e 39. Nessas duas páginas, vocês encontrarão questões, questionamentos bem interessantes, falando sobre as histórias em quadrinhos, sobre as tirinhas. E aí, vocês irão responder no caderninho de vocês, de forma bem caprichada. Leiam com atenção, se necessitar, façam pesquisas, para que vocês coloquem respostas bem significativas nas questões. Caprichem, gente, na atividade de vocês. Todas essas atividades são muito importantes para o desenvolvimento de vocês. Façam sempre no caderno de vocês, de forma bem organizada, indicando as páginas, indicando a disciplina que está sempre trabalhada, e sempre com aquela letrinha bem legível. Combinado? Pois caprichem na atividade, tá certo? Um beijo bem especial no coração de cada um de vocês e um abraço bem apertado. Tchau, tchau!